Música O repórter Pitagorí de hoje veio cobrir o início das obras de drenagem e pavimentação em parte do bairro da colônia Antônio Justa. Obras iniciadas hoje, dia 25 de agosto, aqui pela prefeitura de Maracanã. Essas obras vão beneficiar mais de 4 mil pessoas, valorizando muito bem suas casas, seus territórios, como também viabilizando o acesso e fornecendo emprego e renda para boa parte da população da comunidade. E você vai acompanhar toda essa matéria aqui no repórter Pitagorí de hoje. Ele é o proprietário da empresa, que é o proprietário do Paulo Céu. Deus quiser, graças a Deus. É um telérebro certo. E o repórter Pitagorí de hoje veio aqui acompanhar o início das obras de drenagem e pavimentação aqui na colônia Antônio Justa. Eu estou aqui com o Raimundo Bizerro Filho, nosso secretário de obras. Fala um pouquinho sobre o início dessas obras e como isso vai beneficiar a comunidade aqui da Antônio Justa. Bom, primeiramente é dizer da alegria de estar presente aqui nessa solenidade. Ao mesmo tempo, relembrar os 80 anos de luta dessa comunidade. A comunidade Antônio Justa que foi criada através de uma colônia. Um médico Antônio Justa chegou aqui há 80 anos atrás e criou um hospital, um leprosário, uma comunidade que tinha fins não só de educar, mas também de curar as pessoas que viviam à margem da sociedade. Muito bem. Em gestões anteriores, o prefeito Roberto Pessoa aqui se tornou presente. Começou com calçamento, avançou drenagem, avançou posto de saúde, avançou CRAS. E hoje estamos aqui nesse dia, trazendo para a população investimento de 1 milhão 824 mil reais, beneficiando 16 ruas, 17 ruas, uma comunidade já carente, no qual a prefeitura se torna presente nesse momento num desejo da população e uma reivindicação bastante antiga e que agora se torna realidade. Muito bom. E a gente vê que a obra vai beneficiar 4 mil pessoas. Qual é a previsão e como vai suceder o processo da obra aqui, para a comunidade poder acompanhar também junto à TV Pitagori? Bom, já de imediato. As máquinas já estão aí, daqui a pouco o prefeito dá ordem de serviço, mas os engenheiros já estão presentes e a obra é de imediato. Acreditamos que as ruas, calçamento, drenagem, a população vai estar aqui acompanhando o dia a dia. Dinheiro já encaixa e num curto período de tempo acredito que aqui será um novo bairro. E esse foi o nosso secretário de obras, Ramundo Bezerra Filho, aqui para o Repórter Pitagori de hoje. E a gente está aqui ainda, no início das obras de drenagem e pavimentação, a gente está aqui justamente com o Paulo César, da P2 Engenharia e Construções. Paulo, me fala um pouquinho como foi, como é que vai ser o processo aqui, qual é a sua previsão de tempo, como é que a empresa vai estar atuante aqui na Colônia Netano Justa. Boa tarde, nós participamos desse pleito estatórios, somos vencedores e já iniciamos o nosso serviço aqui. E a tendência nossa é que no prazo, o nosso prazo são seis meses, mas que a gente termine antes desse prazo. Porque nós estamos já com mais de duas equipes trabalhando, nós temos o nosso maquinário, nós já temos o nosso ponto de apoio aí. E com a atenção todinha que a gente está recebendo, do pessoal da Prefeitura, por parte da fiscalização, por parte de diretor, de secretário, eu acho que vai ajudar a gente a terminar o serviço o mais breve possível. E melhor qualidade, né, que isso é que é importante para nós. Pronto, Paulo César. A gente sabe que muita da população fica descrente porque várias empresas acabam não conseguindo cumprir a obra no prazo, devido a várias outras questões mesmo, às vezes de clima, às vezes de chuva, ou às vezes porque a empresa mesmo não consegue, devido material, mas você está garantindo aqui, tanto para a gente como para os nossos telespectadores, que a P2 vai estar dentro do prazo, que a sua empresa vai passar essa confiança dos nossos telespectadores? Com certeza, não tenha dúvida disso, principalmente agora, que não há época chuvosa nossa aqui, e a gente vai cumprir, vai ser dentro do prazo, e ainda coisa boa, o pessoal da região que quiser trabalhar, nós vamos dar prioridade ao pessoal do bairro, e da região, e da cidade aqui de Maracanau. Então a obra que além de toda, além de viabilizar e valorizar a região, ainda vai fornecer emprego e renda? Com certeza, fornecer emprego e renda, para todo o pessoal que, aquela história, o emprego ele tem, se ele vai se mantendo no emprego ou não, depende dele, mas a gente dá essa oportunidade. Excelente, professor, a gente agradece a oportunidade, a gente agradece a entrevista, a gente faz questão de dizer que a TV Pitagorio também vai ficar acompanhando, claro que sempre para demonstrar a excelência do seu trabalho, a excelência junto a esse compromisso com o Maracanau. Com certeza, e eu que fico satisfeito sabendo que vocês estão acompanhando, e que vocês vão testar e comprovar a nossa qualidade do serviço. Conchega o Deus, Paulo. Conchega o Deus, Paulo. Assina as ordens de serviços de treinagem, terraplanagem, pavimentação, em 16 ruas, no bairro Antônio Justa. A obra tem investimento de 1 milhão e 824 mil e 320 reais e 18 centavos, beneficiando 4 mil moradores. Serão as ruas Lote 1, rua Azevedo Gozaga, rua Domingos Bernardino, rua Rita Maria de Queiroz, Rua Vânia Lima, rua A, rua B, rua C, rua D e rua Maria Casimiro e rua Francisco Costa. No Lote 2, serão contemplados a rua Manuel Pereira da Silva, rua Maria Góes, rua Antônio Manuel da Silva, rua Maria de Lourdes, rua Alvino Jorge da Silva e rua Euclides Costa Filho. Senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra o senhor secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do município de Maracanãú, Raimundo Coelho Bezerra de Farias Filho. Boa tarde a todos vocês. Primeiramente, externar a alegria de estar aqui com todos e com toda a população aqui nesse fim de tarde, início de noite, nesse momento aqui de conquista para toda a população. agradecer ao prefeito Roberto Pessoa, agora em público, a confiança que fez a minha pessoa em participar da sua equipe e no qual eu tenho procurado me dedicar muito, não só pela confiança que ele colocou em mim, mas pela necessidade de todos os maracanauenses de boa vontade que possa dar seu sangue para contribuir para uma vida melhor para todos os munícipes e também parabenizar a colônia Antônio Justa e pelo pouco de história que eu li um pouco, 80 anos nesse momento do nosso leprosário. Na verdade, aqui praticamente é a mãe, é a base do município de Maracanãú. Há 80 anos atrás, um médico sanitarista chegou aqui, chamado Antônio Justa, e colocou aqui um hospital no qual tinha o dever de cuidar das pessoas. E a semelhança do Antônio Justa com o Roberto Pessoa, 80 anos depois, é isso, é cuidar das pessoas, é cuidar do povo de Maracanãú. E essa semelhança aqui está presente nessa tarde de conquista, no qual ele dá ordem de serviço a seis ruas, com investimento de quase 2 milhões de reais, no qual beneficia uma população já bastante sofrida. Ele não gosta que fale no passado, mas dentro do meu relato, ele já avançou muito em calçamento, cracks, posto de saúde, toda a iluminação aqui, prefeita, de LED. E a boa nova que tem é que está em fase de licitação, a duplicação e a nova avenida Jaime Paulino, que é essa que está aqui. Que logo estaremos aqui também presentes, dando ordem de serviço aí ao lado do prefeito. Dessa grande aviso, uma conquista bem maior para todos vocês. O mais é agradecer, parabenizar todas as pessoas que aqui estiveram. Desquisei também dos nossos vereadores, Sadau e Ronaldo, o Demir e o Ades, que aqui estão presentes, o João Melim, que é praticamente um secretário junto comigo lá na CEINFRA, que tem também se dedicado muito, não à população em si, mas também os trabalhos da própria secretaria, é parceiro aqui de luta e de sofrimento. E a todos vocês, gente, uma boa tarde e obrigado aí pela atenção. A CEINFRA, nesse exato momento, também como o senhor secretário de Infraestrutura e Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, o senhor engenheiro da Construtora Civil, Paulo César Evangelista. E os engenheiros que vão fiscalizar a obra, cadê? Valeu, Matheus. Vai lá, Matheus, também para vir a cidade, né? O engenheiro fiscalizador da obra. Fiscalizador da obra. A empresa P2 Engenharia e Construção Civil Limitada está autorizada a iniciar os serviços de drenagem, terraplanagem e apafetação de diversas ruas do bairro Colônia Antônio Justa, em Maracanã, Ceará. Lote 1, conforme o processo de concorrência pública, tomado sobre o número 1006-2022. O valor da obra do investimento do contrato é R$ 1.252.454,04. Aqui no bairro Colônia Antônio Justa, que vai ser o local da obra. O início previsto... E a gente está aqui no Repórter Pitagoria de hoje, onde está sendo iniciado as obras de drenagem e pavimentação aqui no bairro Antônio Justa, com o prefeito Roberto Pessoa. Roberto, fala um pouquinho como isso vai beneficiar os moradores, são 4 mil pessoas que vão ser beneficiadas aqui nessas 16 ruas que vão ser pavimentadas. Como isso beneficia a população, inclusive valorizando o bairro do Antônio Justa? É, valoriza o bairro. É mais higiene, porque o calçamento, quando chove, fica tudo lama, né? E agora não vai ter mais, se Deus quiser, no inverno próximo, né? E também, em trânsito, melhora o trânsito. E valoriza também o bairro como um todo, que merece. É um bairro, a colônia é um bairro tradicional. Está fazendo 80 anos aí a nossa colônia Antônio Justa, esse ano, né? Uma colônia Antônio Justa que curou várias, milhares de pessoas da Lepa, né? Naquele tempo não tinha cura. E foi criar tecnologias aí para curar essa doença, entendeu? Então, faz parte da ciência e da tecnologia de hoje. Então, eu queria me congratular com a população beneficiária e estamos juntos para melhorar cada vez ainda. Depois vamos melhorar os prédios públicos, vamos transformar como um centro de turismo para cada um. Pela tradição, pela lindeza dos prédios públicos, né? E, Roberto, você já está dizendo exatamente isso, que a gente quer perguntar e querer fazer também, né? Se existem outros planos, outros projetos para valorizar muito mais ainda a questão do bairro de Antônio Justa, que é um bairro que tem realmente até um complexo turístico atualmente, né? Que é o Cave Park, que também é próximo à Câmara, próximo ao gabinete. Essa paixão que você realmente tem em valorizar esse bairro. Existem outros novos projetos além dessas pavimentações? É, a questão do cultural, a igreja é linda, né? Vamos melhorar bastante para poder atrair turistas. Se você for atrás, se você for prefeito, você é a sua parte. Segurança também do bairro, segurança que a gente for implementar um trabalho de monitoramento através das camas acimadoras, para os que fizerem as pessoas não fazerem mal no meu município. Se fizer fazer mal, for todo mundo. Aqui nós vamos vigiar para proteger a cidadã e os cidadãos. Esse foi o Roberto Pessoa, aqui no início das obras de drenagem e pavimentação aqui no bairro Antônio Justo. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.